Já pensou em visitar um museu sem sair de casa? A partir de hoje você pode fazer uma visita virtual e conhecer o Museu da Inconfidência, que fica em Ouro Preto. A visita virtual começa do lado de fora do Museu da Inconfidência, um prédio histórico que ocupa a antiga casa de Câmara de Vila Rica, em Ouro Preto, Minas Gerais. O museu é dedicado à preservação da memória da Inconfidência mineira. Dentro do prédio, o visitante tem a oportunidade de conhecer o acervo. São documentos, roupas, obras de arte que mostram um pouco da história brasileira. As imagens estão em alta resolução e foram registradas por fotografias em 360 graus. A visita virtual ao Museu da Inconfidência e de outros do país podem ser feitas no endereço que aparece aí na sua tela. A iniciativa conta com o apoio do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM.